Esta manhã Sinto o passo a marcar no coração Marcha sempre certo, não bate em vão Cai, me dera O tempo cai Cai, me dera O tempo cai Cai, me dera O tempo cai Morta primavera Volta Dá-me um lugar E o amor com sentido Nunca fecho os olhos Só para estar contigo Só quero olhar Mais alto que o mar Mais alto que o mar Deste chão Vou levantar Vou levantar Quem eu era Quem eu era Volto abraçar Mais Mas a volta Tudo cai Não, só eu Quem contigo vai Quem me dera O tempo cai O tempo cai Calma dela, o tempo para morta a primavera, volta. O tempo para morta a primavera, volta.